Galerinha, chegou o grande dia! Olha aí, o Rucão, né? Prontinho pra ser levado lá pra chácara do Leandro. Agora ele se acomodou lá direitinho e falou Aracho, agora tô pronto pra levar o Rucão embora. Então é isso aí, galera. Hoje vai rolar o vídeo da entrega do Rucão pro Leandro Torineiro. E daqui a pouquinho ele tá chegando aí. Tá? O que será que vai rolar, hein? Muitas emoções, será? Ai, 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 tô curioso pra ver. Isso também tá, né? E aquela surpresa, hein? Nem o Leandro sabe ainda. Bora ver? Então, ganha no vídeo! Galerinha, e hoje é dia de receber, sabe quem? O Fordão Ruc do Leandro Torineiro Pra gente fazer toda a parte elétrica, aquela coisa toda. Galerinha, acabei de tirar aqui o alzernador do Ruc, mas olha isso, tá despengolando tudo, olha isso. Então, quer dizer, ele vai mandar um que vai até o 4 mil RPM. Então, ele vai espalhar melhor aqui, a gente vê o ponteirinho mexendo melhor. E é só a parte interna. Tá aqui, galerinha, olha isso, toca ou não é? Bom, bora terminar aqui, ainda tá pra gerar o bichão? Bora, minha. Eita, vou testar lá. Pressiona o bracinho contra o parabéns aqui, tá? Ah, galerinha, vou botar o que ele pulou aqui dentro da piscina. Mais uma montanha que vai aqui, tá aqui, galerinha, tá aqui o bichão. E olha só, o peso desse danado. E olha só, o peso desse danado. Vamos abrir a porta da esperança de casa. Tá aí o danado? Será que tá aqui? Ah, tá aqui. E o bichão? Aí, o bichão, tá aqui sua joia. Ah, que saudade, não? Você colocou tão um peixe nele aí. Três bexiguinhas pretas, verdes. Chique, rapaz. Essa é a surpresa, hein? Essa era a surpresa. É, a bexiga? A surpresa é agora, né, começando a ver quem estoura mais bexiga. Uma agulha cada um, vamos lá. Que saudade desse caminhão, Horácio. É, né? Pois é. Nossa, quantos meios, Fai, que eu não venho aqui? É, faz tempo. Por causa da mudança da chácara. É, eu sei. Eu sei. É corrido, né? Demais, né? Mudança. Mudou a casa, mudou a cima. Aquela parafernalha toda. Mas não tem problema. Ficou quietinho no cantinho dele. Ficou lá no outro galpão, guardadinho. Só esperando o dia. E chegou, né? Chegou o grande vídeo. Então tá aí, né? Parte dos faróis, tudo montadinho. Vamos conhecer um pouquinho aí o pessoal aí. Aliás, né? Para o pessoal que não acompanhou o Hulk, tem a playlist que vai estar na descrição do vídeo aqui. Desde o primeiro dia que ele chegou, o que foi desenrolando, os parceiros que vieram. Então, toda a montagem de chicote, motorio de partida, alternador, painel, chicotão lá atrás, as lanternas, tudo. Os limpadorzinhos. Não, os limpadorzinhos. Não, você sabe que eu não vi ele. A última vez que eu vi ele, vocês ainda estavam montando ele. Sim, sim. É verdade. Acho que foi uns 4 meses quando eu venho aqui. É, por aí. Por aí. É a primeira vez também que eu estou vendo ele pronto. Prontinho, né? Então já vamos lá para dentro. Vamos partir lá para dentro. Vamos. Esses limpadores. A gente conseguiu fazer uma adaptação. Na verdade, você tinha botado ali um limpador da Brasília, né? Acho que é Brasília, é. Era da Frankstein, da Brasília, não? Não, não, rapaz. Sabe onde que eu peguei esse limpador? No Mineiro Autopeça. Ah, eu vi. É. Eu vi o vídeo, é verdade. Eu peguei 3 máquinas lá e essa que foi mais... Eu assisti o vídeo. Que encaixou, é. Aí os pracinhos a gente adaptou. As palhetas também, né? Cada um. É, a gente corria na Autopeça dia, não dava. Não, essa aqui. Serra um pedaço, entorta pra cá. Vai. Saiu ali. Ficou perfeito. Ficou bacaninha, né? Aí, ó. O que mais? Vamos lá. Inclusive tem uma caixa de distribuição elétrica lá, né? Tão de relês, exclusivos, tudo, né? O pessoal viu a gente confeccionando, foi tudo impresso na impressora 3D, né? E já também padronizadinho com a EFR. Primeira vez que eu vou ver ela ali, porque isso aí não é uma... Como é que você falou? Caixa de distribuição? Isso aí é uma obra de arte. Pois é. Aí tem todos os relês de comando, né? Ficou uma obra de arte isso aí. O ar-condicionado, né? A parte que o Davizinho montou lá, a parte do ar-condicionado, os relês de comando tá aqui. Aqui tá tudo, todos os controles, tá tudo ali. Fusível de proteção pra tudo. Se der um curto aqui no vidro elétrico, aqui na trava, na lanterna lá atrás, tem fusível de proteção. Se der um curto no painel, na luz do teto, que ainda vai ser instalado, os chicotinhos reparados lá, né? Sim. Onde tiver um curto de circuito tem proteção, tudo calculadinho, bacaninha. E tudo assim, já escrito, cada fusível, o que que é, cada relê, o que é, relê de potência, relê da luz de ré, né? Porque a gente teve que adaptar lá, o Daniel. Sim, que fez uma sirene, né? Uma criação ali, ó, pra interrupçãozinha. A trava elétrica, né? Tá aqui, tudo funcionandinho, bacaninha, né? E você trava aqui, trava lá também. Trava aqui, trava lá também. Eu abro aqui, abre lá também. Também. Olha lá, tá vendo? E por aqui, pela chave aqui atrás, né? A chave na fechadura, né? Se você virar aqui, ela destrava. Opa, ela destrava por aqui, entendeu? E ainda tem um botãozinho no painel lá, pra você travar lá também, quando você estiver guiando, fala, vou travar por aqui, eu vou destravar. Aliás, vamos, vamos entrar lá dentro, pra você conhecer como é que ficou? Mostra pra mim lá. Eu vou, vou entrar do lado de lá, você pula por aqui, ó. Tá bom, tá bom. Nossa, rapaz, é alto pra mim, viu? Senta comigo aqui, orar. Senta aqui do seu lado, né? Tá aqui, honra, hein, gente? Olha, tá com esse homem do lado aqui. Honra é minha. Nossa. Olha, então, tá aqui. Esse aqui ficou uma obra de arte, né? Ficou bonito, né? Olha o painelzão do Cristiano Quixica. É, do MR Painel. O Cristiano é uma figuraça, né, cara? Mandou o voltímetro pra gente. Então, é voltímetro. É, tá aqui. Ele falou, olha lá, já estava com o Leandrão lá. Mandou uns LEDs ali. Mandou, nossa, um monte de coisa aí. Porque aqui tá tudo a tecnologia de um carro moderno, tá tudo aqui. Você colocou até o... Você precisa, tem aqui, né? Até o carregador de celular aqui, ó. É, é uma tomada aqui, até pra 30 amperes. Você pode ligar um motorzinho pra encher pneu. Pneu. Um aspirador de pó. Um compressorzinho. Pode ligar aqui, ó. 12 volts, ó, 30 amperes. Chique. Tranquilamente. Aqui os botãozinhos do vidro elétrico, né? Vamos ligar. Aqui você liga a chave. Liga a chave. É. Acendeu lá? Luz de bateria, luz do óleo, né? Isso. Aqui no... Quando você liga a lanterninha, tá vendo, ó. Se a gente desligar aqui, ó, vamos desligar tudo. Com a lanterna ligada, olha o que ele faz. Ele faz uma leitura nas cores, em algumas cores. E volta pra cor que a gente deixou. Isso. Deixou programado. Inclusive, ó, voltine. Com a mesma cor. Tudo o mesmo padrão. Vida elétrica aqui, ó. Pode testar aí à vontade. Vamos ver. Nossa, que rápido, Horágio. É. Oi, ó. Pra descer, tudo só tá junto, né? Não, é. Não ficou bom? Não, ficou bom. Nossa senhora. Bem instaladinho, o pessoal que instalou aí. Ficou legal. A chavinha que você colocou aqui, campeã também, né? Essa chavinha da luz alta e baixa, né? E ela é... A luzinha na lateral aí. Aqui, né? É. E aqui a gente tem a trava também, ó. Você pode travar e destravar as portas por aqui. Travar as duas portas ao mesmo tempo, né? É. Travou, destravou. Depois a gente tem aqui também... Pisco alerta. A gente tem um alerta aí, né? Pisco alerta, pisco a seta lá fora. A setinha do painel também. É. Já acompanha aqui as duas setinhas, né? Sensacional. Você vai ligar a seta e desliga ali. Tá. Pode desligar aqui, né? Aí a seta tá aqui. Isso. Bacana. Bacana. Joia. É tudo que precisa tá aí. Beleza. Aí você tem um botãozinho aqui, ó. Esse aqui. Pode apertar ele. Pode apertar. Pode? Pode. Aí deixa ele apertado. Ele conta seis segundos e vai ligar o limpador de para-brisa. Opa! As peixinhas. A espinha comou tudo lá. Então aqui é quando tá dando um chuvisqueirinho. É, chuvisqueirinho. Você deixa ligado ele fica lá a cada seis segundos. Sensacional. Tem o reléio temporizador lá embaixo. Inclusive tem esquema elétrico, Léo. Tudo que eu fiz aqui. Do temporizador. Do limpador de para-brisa. Do motorzinho. Da chave do alerta. Eu acompanhei tudo. O automático que você fez pra ele. Ele pode estar desligado em qualquer lugar. Ele vem e adormece aqui, né? Exatamente. Que é a nossa chavinha aqui agora. Agora a gente... Aqui tá desligado, né? Tá desligado. Mesmo que esteja ligado aqui, ó. Não tem problema. Você pode usar aqui, ó. Primeira velocidade. Primeira. A segunda. Segunda. Volta pra primeira. E eu vou desligar, ó. Desliguei. Ele para o automático ali. E aqui continua. Ele vai contar seis segundos. Conta seis segundos e vai. E vai ligar novamente. Se tiver uma churinha fraquinha. Entendeu? Isso. Aí vamos pôr. Aí você desligou. Pode usar normal. Acabou. Sem problema nenhum. Jóia, jóia. Já de bola? Jóia. E aqui... Sensacional. A parte do farol, né? Aqui o farolzão do bicho. Vamos ligar ele? Aí só tá a lanterninha. Lanterna. Mas se puxar o farol, ele vai acender aqui. Você vai trocar alto e baixo na alavanca. Aqui. Alto. Indicador aqui. Vamos ver lá na frente. Você tá acendendo direitinho? Vamos lá. Pode largar tudo ligado aqui? Larga ligado aí. Tá bom. Que nós vamos lá. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Olha aí, Leandrão. Bacana ou não? Não é? Ficou bonito, não? Olha que coisa linda. Ficou bonito, bacana, né? Esse é o caminhão mais bonito do mundo. Esse é lindo. Ficou mais lindo. Foi um trabalho que eu adorei fazer. Sensacional. Parece a super máquina, não parece? Super máquina, rapaz. O que será que tem de super máquina aí, não? O que é isso aí? O controle é bom aturar. Não, não. Olha aí, tá. Ô, Nath, você que tá com arca aí, hein? Eu? É. Ó. Sabe quando você ameaça acelerar? Ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Vai, vai. Agora eu vou dar uma acelerada mais forte. Vamos lá, Nath. Viu? Mostra lá, que não tem ninguém lá dentro. Ah, é? Não tem ninguém aqui dentro. Viu, Nath, você deu partida no caminhão pelo celular? É, é isso aí, Leandro. Ó, que legal. Ele não é só controle de bucina e partida, ó. Mas olha, que legal. Tem um dashboard pra gente poder acompanhar algumas informações. Então a gente vem aqui, ó. E aqui tá o contagiro lá do motor. Exatamente, ó. Aqui na tela do celular. Exatamente, ó. Pressão de óleo. Olha o contagiro, pressão de óleo, a hora que acelera, ó. Você acelerou o caminhão aqui? Acelerei por aqui. Não acredito. Lembra da surpresa? É isso aqui. Então, é. Acelera lá, Leandro. Vai lá, pilota aí. Eu não tô acreditando até agora, rapaz. Segura. Oi, que sensacional, rapaz. É, aí. Pode se assegurar e ficar acelerando. É, aqui você deu um toquinho aquela hora, né? Um toquinho, ele só dá uma aceleradinha. Se você segurar, ele fica. E o painel do caminhão tá aqui. Tá reproduzido aqui. É, a gente tentou fazer o design, né, do software pra ficar com a carinha do painel. E aí a gente tem aqui, né, pressão de óleo, tensão na bateria. Voltinho. Aí você consegue buzinar ele aqui, ó. Vai lá. Se você segurar, ele fica buzinando. Aqui é a trava. Ele vai travar e destravar. A porta. As portas. Trava as portas. Aliás, vamos mostrar de perto pela trava. Vamos ver? Desliga ele agora. Viu, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você que criou isso. Os dois meninos aí, né? Você, Dani, você que criou isso aqui. É, eu com a Rafa. Ele tem uma placa de controlador, né? A placa vai de baixo pra Italuva lá. Entendi. Entendeu? E essa placa... Como se fosse um computador ali. Isso, eles desenvolveram do zero. Criaram, inclusive, a caixinha personalizada. Igual fez aqui na caixa de distribuição AFR. Depois a gente mostra lá. Ele usa Bluetooth, né? Então tem uma placa controladora que comunica com o celular e faz a parte de comando. A gente tem a parte eletrônica que comanda os acessórios do carro. Faz a leitura dos sensores, né? E tudo vai mandando e comunicando em tempo real. O celular manda informação pra lá. Lá manda informação que entra lá, senta lá, pra você ver como é que funciona de leitinho. Deixa eu ver. Vamos lá. Vou dar uma volta por lá. Eu tenho que ir com a escada nesse caminhão aqui pra subir, rapaz. E aí tu vai ficando velho. Não consegue. Não, velho. Aqui você joga. Como é que é, então? Eu desligo. Eu viro um pouquinho pra cá, Leandrão. O celular. Só pro pessoal ver. Aqui a gente fez... O painelzinho daqui funciona junto com aquele. Então, se você ligar a ignição do caminhão, aqui também acende. E se você desligar lá... Desliga lá. Aqui apaga como se fosse o painel. Só que você pode ligar a ignição por aqui também. Aperta o botãozinho vermelho ali. Ele liga aqui e acende o painel do caminhão. Então, você tá com a ignição ligada independente da chave, né? Agora você pode dar partida. Ele libera o botãozinho de partida. Aqui eu dou partida. É, você dá um toque e ele dá partida. Aqui apagou o painel. Aqui acendeu o painel. A lanterna. A lanterna, a iluminação do painel, né? Então, eu consigo dar partida com esse botão. Consegue dar um toquinho? Só dar um toquinho. Aí já tem o sistema de segurança, tudo. Ah, não tem perigo. Nossa, que legal, rapaz. Bacana, né? Caramba. E aí dá pra monitorar tudo, né? É, como se... O painel do caminhão tá aqui na tela do celular. Exatamente. Aqui tem algumas informações. O velocímetro é por... Por... GPS também. Então, do mesmo jeito que o painelzinho físico funciona com o GPS, aqui ele usa o GPS do celular. Combi. Entendeu? Aí dá pra travar, destravar a porta. Aí ele trava a porta, destrava. Está. Olha que sensacional. Combina, né? Acelera. Acelera. Aí aqui, no meu caso, eu desligo o painel, né? É, aí ele apaga o painel. Apaga o painel. É que a chave tá ligada, né? Ah, é. Então quem manda é lá. Tá. Que sensacional. Deixa eu só desligar. Desligarei. Tá. Só pra você explicar pra mim, como é que você conseguiu fazer um negócio desse? Porque vocês vão ficar rir. O painel tá ligado, o painel tá ligado lá pelo celular. Só desligado. Você desliga pelo celular. Aí já é. Desligar tudo. É, isso aí. Ô, Rafa, vocês são muito inteligentes demais. Eu não acredito que vocês criaram um negócio desse, rapaz. Cara, a gente queria fazer um negócio exclusivo pro... Pro rucão. Tá, a ideia era fazer um negócio exclusivo. Já que tava aqui pra fazer toda a eletrônica, a gente pensou, o que que dá pra gente fazer uma surpresinha com a Leandra, né? Então, Rafa. Aí veio essa ideia, né? A gente gosta dessa parte de automação, comunicação com celular, eletrônica, comando alguma coisa remotamente, né? Então, a gente gosta disso. Falei, cara, vamos fazer. A gente teve essa ideia. E quando só botar no papel, né? Toda essa parte aí. E vocês criaram tudo. Vocês criaram até esse painelzinho aqui. Tudo, tudo. Tudo feito em programação. Essa arte aqui. Isso aí não existe. É um aplicativo, né? Um aplicativo. É, só que esse aplicativo, ele conversa com a placa que tá lá debaixo de muita lua. Exatamente. Essa placa que eles desenvolveram. É o Hyder, né? E lá dentro é embutido o software, né? O programa que eles desenvolveram. Entendi. Lembra que eu postei algumas fotos no Instagram? Mostrei um pouquinho também no YouTube? O Rafa dando no notebook, brincando. O pessoal até falou que tava reprogramando. Eu vi e falei, ué. Reprogramando o rotão. Mas aí no remato. Porque na minha cabeça é um caminhão velho. É uma coisa pré-histórica. Eu já vi esses carros importados de 500 mil reais. Ou a pessoa ligar tudo? Mas aí que tá, né, Leandro? Porque assim, você não precisa ser um carro moderno. O caminhão da partida. O caminhão tem tensão. O caminhão acelera. Tudo coisa que a gente pode fazer nele também. Por mais que seja diesel, né? Por mais que seja diesel. Óbvio, não tem controle de injeção, não tem nada disso. É um negócio de entretenimento, né? A gente conseguiu controlar algumas coisas, comandar algumas coisas do caminhão e fazer algumas leituras, né? Só que tudo colocado no celular fica legal, né? Nossa, ele não tem acelerador eletrônico, né? É sensacional. Porém, tem um meio de fazer. Isso. Ele tem um motorzinho. E vê, acelera aqui. Ó, vou acelerar. O motor não tá ligado, tá vendo? Esse é um motor de passo, né, Dani? Como é? Serga o motor. Serga o motor. Ai, que legal. Até, inclusive, essa molecada já brinca com isso há muito tempo. Desde pequenininho. Sim. Tem um vídeo no meu canal aqui. O vídeo da... O que chama, Daniel? Biga. A Biga. O pessoal vai entrar aí, tem a Biga. O Daniel fez. O Daniel com a Rafa. Programaram um robozinho também, com umas plaquinhas. As rodinhas de CD. Nossa, nem lembrava da Biga. O celular, ele movimenta o celular, o robô vai pra um lado. O movimento do celular vai pro outro. Então, tem um vídeo que a gente gravou. O pessoal vai entrar aí, procurar aí. Horágio, Biga. Se tem um sistema de direção elétrica, a gente poderia entrar na direção e controlar ela via celular, né? Inclusive, se você gira ele assim com um acelerômetro, daria pra exterçar o caminhão. É o que eu tava pensando aqui agora. Bom, eu já falei isso aí umas 500 vezes. Vocês são muito inteligentes demais, né? Obrigado. Mas vocês conseguem fazer um carro andar com controle remoto. Dá pra fazer o que quiser. Se você for exterçar, frear, vocês podem comandar ele inteiro com controle remoto. Qualquer coisa, o que você quiser. Caramba, rapaz. E aí, gostou da surpresa, meu nome? Não, 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 não. Ah, moleque. Era essa a surpresa, pessoal. Era essa a surpresa. Muita gente chegou perto, realmente. Alguns comentários chegaram perto, né? Ah, não, fazer um controle remoto. Mas foi um pouquinho mais além. O aplicativo no celular. Eu nem imaginava, juro por Deus. Esse aí não tem prótese, não existe, assim. Esse aqui foi especificamente feito pro vulcão. Isso aqui vocês vão fazer pra vender? É um aplicativo? O que é isso? Então, Leandrão, é um aplicativo, mas ele é específico, né? Então, assim, se a gente fosse colocar um produto desse no mercado, tem outras questões técnicas envolvidas, então, não vai entrar nesse mérito, não vai ser pra vender. É só pro vulcão. É feito pro vulcão. Uma surpresinha pro vulcão, mesmo. É um laboratório. É um laboratório. Uma brincadeira, um negócio. A gente gosta dessas coisas, então a gente aproveitou o momento aqui, encaixou direitinho pra gente poder desenvolver. Sensacional. Eu adoro também essas coisas aqui. É, quem sabe do futuro, né? Desenvolve o produto, né? Pra revenda, mas pra enquanto é só pro móvel. Porque depois você vai instalar no meu celular isso aqui, né? Vamos, vamos pegar o aplicativo e colocar no seu celular, igual no qualquer um dele. Aí é só o seu que vai ter, na verdade. Exatamente. Eu sei que vai ter só. Você sabe o que eu fico pensando, Horágio? Eu sentadinho na mesa, tomando um Guaraná lá, o vulcão estacionado, aí eu vou lá e pá. Liga a ignição. Dou partida nele. Ninguém entende nada. Ele, justamente. Nossa, sensacional. Você entra um ladrão dentro do Hulk, que tentava roubar, você trava a porta pro celular. Trava a porta. Mas sensacional. Nossa senhora. Acho que é o calor, tá demais. Vamos ligar o ar-condicionado do bichão aqui, pra ele ficar afim, pra ele ficar bom? Mas tem que ligar pelo teu celular. Vou dar partida aqui. Ah, verdade. Eu vou lá e pára aí, senão não tem graça. Já tá ligado. Aí você não precisa mexer em nada. Pra você ficar na dúvida, o painelzinho tá aceso. Se você desliga, ele apaga. Ah, ele apagou aqui também. Apagou lá também. O meu comando tá aqui. Tá tudo aí agora. Ligou. Ele vai ligar aqui. Que ficou um aqui. Um painel. Acendeu tudo. O painel acendeu. E agora eu dou partida nele. É isso. O Matheu pegou. O Matheu pegou, rapaz. Que dique. E agora, vai ligar o ar, Leandrão? Ah. Você tem um botão aqui do ar-condicionado, né? E as velocidades. Você tem que dar um toquezinho. Aí, começou. Um toquezinho. Se ele deixar pra baixo aqui, a ligação que eu fiz, vai dar um toquezinho. Isso aqui é o seguinte. Mesmo com o ar-condicionado ligado, a ventilação funciona. Entendi. Vai que faltou gás, alguma coisa. Funciona as velocidades aqui, ó. Tá. Mas em qualquer velocidade, mesmo na mínima, com o ar-condicionado, você clica aqui, ó. Ligou. Ó, cai até a rotação um pouquinho. É, que manda o compressor, né? É isso aí. É. Ó, tá gelado já. Tá gostoso aqui dentro, hein? Eu andei com ele todo dia, congelou, meia careca. Nossa, que gelo, rapaz. Meu, o Davizinho é especialista, né? Ah, o moleque é... Nossa. Ó, que mancha. É. Ó, ó, ó. Ó, ó. Vamos botar uma fechadura nos pães da lua? Precisa mesmo, né? Nossa. Tá chegando lá, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr uma fechadura aí. Top. Ficou de bola. Ó, é isso aí, gente. O carro se trata agora, esperar fazer tapeçaria, depois a gente ir embora. Tem ali mais um detalhezinho outro que falta. Vamos só desligar ele um pouquinho. Mas tá vendo? Mesmo com o pé foi desligado, ó. É. Você tem o controle da velocidade aqui, ó. Ainda tem uma ventilaçãozinha aqui. Com vento. É. Sensacional. Agradecer o Davizinho de novo, que o ar-condicionado ficou chique. Show mesmo. Ó, ó. Tá gelado aqui a caixa. Não, não vira um sorvete aqui dentro, se deixar do máximo aí. Show de bola. Show de bola. Então aqui agora, vamos supor, vou desligar. Desligou. Acabou, hein? Aí você pode bater as portas e travar a porta. A trava, pode ver que o botãozinho fica ativado. Ele é independente de ignição. Entendi. Então o celular vai mandar o comando pra travar ou destravar, mesmo com a ignição desligada. Tá até nem espessada, Leandrão. Ó, é sensacional. Ó, agora tá desligado, né? Tá. Aperta a trava pra você ver. Aí, ó. Travou. Foi só. É isso aí, Leandrão. Pois é. Tá aí o bichão, né? Agora vamos chamar o doifinho pra entregar o vulcão, né? Tá aí, ó. O menino tá aí, ó. Ó, tá lá, ó. Ó, o doifinho lá. É isso aí. Pessoal, então é o seguinte, Leandrão. Carregar o vulcão, né? Eu queria falar pro pessoal, eu adorei fazer esse projeto, né? Montar o vulcão. Trabalho bem gostoso de fazer e levou muita informação. Isso que é legal, né? É, o canal da gente tá lá pra levar informação, né, Leandrão? É, tem gente que não gosta, gente que reclama disso, daquilo, mas... É, normal. Não dá pra agradar 100% das pessoas, não é verdade? Mas tá bom, se agrada a maioria, nós já tá felizes, né? Já tá bom. Se ajudou uma pessoa, eu durmo feliz, tá? E por falar nisso, eu queria agradecer demais alguns amigos, né, que algumas empresas que nos ajudaram na montagem do vulcão. E o agradecimento... São parceiros, né? Sim. Parceiros, por exemplo, a ZEN. Então, qual é a camisa da ZEN, né? A ZEN é parceirona da ZEN indústria. Forneceu pra gente uma filha perdida, um alternador, né? Então, mandar um beijão lá pra Thaís, pro Acasso, pra toda a galerinha lá da ZEN. Forneceu um peço até pra Belinona. Pra Belinona, pois é. Componentes pra Belinona, como eu tenho perdido a Belinona, como eu tenho pro alternador da Belinona. Tá tudo aí no canal, pessoal. Só assistir a playlist aí do Rucão, não, né? Tem a playlist do Rucão, mas tem a da Belinona. Que é o do vídeo da Belinona. O pessoal da Gauss, né? Que também forneceu o peço pra Belinona, pro Rucão. Deixou um beijão pra Cátia, pro Norberto, da Gauss Indústria, né? Gente boa demais, essa turma. A Hikari, Fusilis. Hikari, Fusilis. Um abração lá pro Edson. É uma grande figuraça, cara. Deixou toda a parte de caixa de fuzil, cabeamento, cabo para as baterias, terminal. Uma porrada de coisa que ele mandou. Soquinho de palanca, aquela coisa toda. Então, um abração aí pro Edson, da Hikari, Fusilis. Que ele é um japonêsinho. Arretado, cara. Ele tem a indústria aqui. É toda indústria nossa, né? Sim, é indústria. É indústria nossa, brasileira. E a Hikari é um produto nacional com tecnologia japonesa. Pronto demais, né? Agradecer demais a Arp, né? A Arp também é uma indústria nacional. Eu tive a grande honra, o grande prazer de conhecer lá em São Paulo, várias unidades da Arp. E também quando eu precisei dos relés, dos relés de temporizador, relés de comando, sireninha, lanterna pro Rucão, a gente mandou. Ah, eu estou te mandando aí. São empresas, cara, que a gente adora demais. Casa das Baterias. Casa das Baterias. De Santo Antônio de Pós. Adoro essa bateriazona ali, né? Pro Rucão. Sim. Abraçando lá pro Maurício, pro César. Santo Antônio de Pós é uma cidadezinha aqui. É pertinho. É pertinho de afaro aqui. É até do Crack Neto, né? O seu gorinitiano, então, o Crack Neto. O Neto, é verdade. É, exatamente. Então, abração pro pessoal aí da Casa de Bateria. Sem falar daquela figuraça, né, Leandro? Do Cristiano. Do Cristiano. Do NR Painet. Do NR Painet. Que figura que esse cara. Eu falava, Cristiano, eu estou aqui, eu precisava do sensor de pressão do óleo. Horário, eu estou mandando um sensor que está feitinho pros relógiosos aí. Hum, tem a boia, Cristiano. A boia do tanque não bate aqui. Você vê que a gente teve que adaptar. Tem um vídeo especial lá da Cuitano do tanque, né? Horário, me manda as medidas do tanque. E esse vídeo da boia é uma aula, esse vídeo da boia. Isso é uma aula. Foi bacana, ficou bacana demais, né? Tá na pra início aqui do Rucão, pessoal. Aí o Cristiano mandou tudo. Mandou o levezinho, mandou o voltinho. O sensor de pressão de óleo, boia do tanque. Um abração, Cristiano, MR Painet. Cristiano, essa é a senhora. O pessoal do mundo na descrição do vídeo aqui, tá? O pessoal da FUX, né? O óleo. O óleo para o Rucão. Até, deixei o outro galão, a parte, a metadinha do galão ficou lá. Com cor na pretona. Para botar na pretona aqui. O óleo alemão, essa tecnologia alemã. Usado em provas, corrida, arrancada, tudo quanto é competição. Então, um abração pessoal da FUX. Estamos juntos. E a MTE, né? Eu liguei para o Rafael, para a MTE. Rafael, cara, eu preciso de um sensor para bater no reloginho. Que dê certo aqui no indicador de temperatura. Fala, lógico, estou te mandando dois aí. Me passa os valores resistentes, tudo bonitinho. Tem um vídeo, a gente mostrando também, como é que a gente mediu. Como é que a gente achou com uma década resistiva, o valor do reloginho. De zero a 100%. Outra aula. É, pois é. Outra aula. É isso que eu falo. A gente gosta de levar a informação. Tem gente que não gosta de fazer o quê, né? Então, eu não sei fazer outra coisa. Eu sei fazer isso, tá? Vou checar, vou passar alguma informação para o público. Mas ajuda muita gente, né? É, né? Eu sei. É uma salva. Gosta bastante. Quem não gosta de fazer o quê? Não tem problema nenhum. Continua amigo numa coisa e não vamos xingar ninguém. Está de boa. Vamos nós. É isso aí, Leandrão. Agora é só curtir a máquina. Quando terminar os detalhes da tapeçaria, a gente mostra a luz do teto, uma coisinha outra que faltava. Deixa eu de bola? Eu não tenho nem o que falar. Obrigado. Viu? Esse é o mestre. Esse é o mestre. Esse é o mestre. Esse é o mestre, rapaz. Não tenho nem o que falar. Obrigadão, viu? Estamos juntos sempre, meu irmão. Sim. Sem problema técnica aqui. Segura a raça. Eita. Fiquei. Fácil, não. Eita, na cima. Desculpa. Fiquei. Desculpa aí, um probleminha técnico no fim. Acabou pegando os dois aqui. É isso aí. Pessoal, brigadão por nos acompanhar, por estar acompanhando o canal do Horágio com as automotivas. Aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Vale aquele joinha no vídeo. Vale não? Vale um milhão esse joinha, esse vídeo. Mais um projeto aí pronto, né, Andrão? E atrás desse que vem a outro, vamos partir com a Belinona? Eu, tá esperando vocês lá, Horágio. Eu, né? Maior alegria desse mundo de vocês mexerem na Belinona pra mim também. Ah, vai ser top demais. Nossa Senhora. Brigadão, mais uma vez. Ruquinho, rocão. É, verdade. Eu só tenho que agradecer, eu tô sem palavra pra falar. E, ó, é tudo verde e eu sou canetiano, hein? Tudo vai lá verde e eu sou canetiano. Mas o que é isso? É amor, paixão. Dessas figuras aqui. Obrigado, gente. Valeu. Brigadão por nos apoiar. Obrigadão. É por vocês que a gente faz isso. Tamo junto da semana que vem. Tchau. Fui.